E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo mais simbolo e hoje estou aqui para ensinar vocês a como fazer o tambor tronco raro no oásis de fogo pessoal, para vocês fazerem ele, vocês podem usar espirrador e ele mesmo ou vocês podem usar picuinha e mamutinho além de poder usar também panguim e dedo enroscado, ok pessoal? usem essas combinações e vocês terão a chance de conseguir o nosso querido tambor tronco no oásis de fogo, ok? então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau!